Viva! Nessa convivência com o Brasil, ele era chato? Nessa convivência... Ele era ótimo, ele era um piadista ótimo, ele continua contando as histórias dele que foi madeira, que tem uma bala na cabeça... Em que ano que você estagiou? Em 1972. Curso Técnico de Identificações na Escola Técnica Federal do Paraná. Escola fantástica. Mas eu tive a felicidade de que toda a minha vida fui em escola pública, do primário à universidade. Que legal, cara. Eu lecionei no Cefete, mas na engenharia de operação, durante cinco anos. Eu saí em 1972, do Cefete. De 70, 72. Legal. Eu, em 72, estava fazendo mestrado. Florianópolis. Era o tempo, é. Todo tempo. É, a Copel pagou. A nossa história não tem foi. Era uma época que o setor elétrico estava começando a criação das estatais. Até me divirto quando vejo hoje o pessoal conservador dizer que a estatal não presta, né? Porque elas foram criadas pelos militares. Nós falamos agora pouco disso. Acabamos de falar disso. Acabamos de falar da história do setor. Acabamos de falar disso. Agora. Obrigado.